Sócrates, 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 é gol, 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 sócrates, a 35 minutos e 20 Maria, ameaçou, agora resolveu levantar, Sócrates não está valendo, há impedimento Não, mandou prosseguir Romualdo, então é gol do Corinthians Eu tive a impressão, mandou, marcou Balinha mandou a bola lá para, ó Sócrates aí, solto Segundo gol do Corinthians, Sócrates Balinha mandou a bola para a área, o Sócrates estava lá Foi no peito, faz o domínio, arrancou, lançou para o saquinho, sai da ponta, vai para a meia, faz o domínio Neto a cinta, caiu e dá o preso, cruzou para a boca do gol, chegou Sócrates, entrou, bateu, é gol Gol, gol Sócrates, Casa Grande, Sócrates, golaço Sócrates na tabela com Casa Grande, para o canto direito, embaixo na meta de Edson Levantamento de Zenon, Sócrates penetrando, outro gol sensacional de Sócrates É o quarto do Corinthians do Morumbi, 33 do segundo tempo Zé Theodoro ficou em cima, Zé Theodoro está tonto ali com o Eduardo Sócrates, para o gol, que outro golaço de Sócrates Que categoria colocou no canto da meta de Edson, fazendo o quinto do Corinthians no Morumbi Casa Grande, Sócrates pela meia direita, Casa Grande no comando Biro, 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 descida do Corinthians, parece ser muito boa, Sócrates dominou, bateu para o gol Gol Dele, dele sempre, Doutor Sócrates Um grande gol para o Corinthians em Porto Alegre, exatamente a 21 minutos do primeiro tempo Um para o Corinthians, essa torcida maravilhosa que compareceu a Porto Alegre vibrando Zero para o Grêmio Tinha mais, no Serra Dourada ele deu a vitória ao Corinthians com este gol de falta O time paulista se classificou para as quartas de final de 84 ao lado do Grêmio Goiás e Atlético Paranaense foram eliminados Um gol de craque, Sócrates ganha dividida Joga entre as pernas de Mauro Galvão e avança Miller e o mesmo Galvão tentam parar Sócrates, mas o Doutor entra na área e coloca rasteiro Sem chances para Benítez 2 a 0 Corinthians, novo tropeço do Inter e a tranquilidade de Sócrates na explicação desse incrível gol Uma jogada de contra-ataque, na qual não tinha outra opção além de tentar uma jogada individual Consegui passar por dois adversários e depois consegui acertar o toque, tirando Benítez da jogada E por isso saiu o gol A torcida do Flamengo e muito menos a do Corinthians vão esquecer tão tempo Olha o gol Do Corinthians Sócrates Termina o jogo no Maracanã Agora que eu quero ver Casagrande mudou Pra Zenon Sócrates É com aço, 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 aço É o primeiro do Corinthians Beleza pura jogada entre Casagrande, Zenon e Sócrates Ninguém foi fominha, ninguém quis o mérito maior E na troca de passes, mataram a defesa do Santos O homem sabe, o homem sabe das coisas Alberto Helena Júnior É a vantagem de você ter um time com talentos como tem o Corinthians O Casagrande e o Sócrates, essa dupla tá realmente definindo o campeonato a favor do Corinthians Olha, o Corinthians não tinha passado praticamente no meio do campo O Vasílio resolveu a parada É o lançamento pra Ilcinho Sócrates no meio O Ilcinho foi Olha a chance Cruzou tudo Vem o vaguinho do outro lado Chegou, bateu Sócrates Galácio de Sócrates Sensacional a jogada de ataque do Corinthians Sócrates Sócrates Especiou o pé para marcar o segundo 50 minutos e 30 Segundo tempo Morumbi Corinthians 2, 100 0 Passamento para Sócrates Ganhou Olha a finta Tem que fazer o gol Tem que fazer Olha, só bola, só bola Sócrates Sócrates Adiantado Vladimir também adiantado E o próprio Mauro já entra no campo do Grêmio E o Sócrates lançou Tentou de longe Corinthians Segundo gol Sócrates Olhou Observou Ivo aceitou E o Corinthians faz 2 a 0 no Morumbi Ele vai cumprimentar o jogador Jair A barreira está sendo composta Autoriza Emílio Marques Mesquita Sócrates É o gol do Corinthians Sócrates Cobrando falta 1 para o Corinthians 0 para o comercial Em Pacaembu Joãozinho Lico aperta a marcação Tentativa para Sócrates Sotou e o gol Excelente a combinação Sócrates Joãozinho Sócrates deu Joãozinho recebeu Centrou Sócrates caiu pelo meio A bola passou para o Juan Geraldo tentou desviar Vaguinho Tocou para Sócrates Este conseguiu com muita dificuldade Domínio Sócrates Com falta e tudo Levou com Vaguinho Sócrates Olha o Corinthians Sócrates É o gol Do Corinthians Sócrates 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 Número 9 Amplia o placar do Morumbi Na festa da torcida corintiana Vaguinho Sócrates Atenção Corinthians Primeiro gol No Parque Antártica Sócrates Na abertura da contagem Diante do 15 de Piracicaba Vaguinho Sócrates 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 Está prosseguindo a jogada Vai sair o segundo Segundo gol do Corinthians O jogador do 15 Vão sobre o Bandeira Mas ele mandou prosseguir a jogada normalmente Quando a defesa parou E o Sócrates foi lá e fez o segundo gol Corinthians 2 a 0 Está marcado No meio pro Flávio No meio pro Flávio Deixou pro Sócrates Calcanhar Ajeitada Sócrates Por cima Olha aí Pode ser Gol Sócrates 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 Você vê no replay Toda a categoria do mundo Encobrindo o Metcalf Botando no placar 1 Corinthians Paulista 0 Corinthians Casuals Olha aí O Romeu acabou Agredindo o lateral direito O João Carlos É verdade A gente não viu A Baral chegou com o Vladimir Atrás da Corinthians É boa Geraldão Sócrates Pro gol Botou o gol Lindo gol De Sócrates Para a equipe da Corinthians Pegou de primeira E perna direita Versando ao arqueiro Danilo Desafoga o Coringão 2 a 1 Chico Num toque muito bem feito Do jogador Geraldão Para Sócrates O número 9 do Corinthians Tocou Com consciência Com perfeição Na bola Ela foi exatamente No cantinho direito Da meta de Danilo Que esforçou Se pulou Mas não conseguiu tocar Miro Casa Tem a Taliba Se tocar Posição é boa Pode virar Deixou para o pé direito Doutor Atenção Bateu Tocou Não 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 Entrou Entrou E entrou Gol Ela furou a rede Me pegou de calça curta E de suspensão Mas o Coringão Chegou lá Com o doutor Sócrates Jaca Corinthians empatou Outra vez Sócrates Ele arriscou De longe Goleiro Sidimar Foi muito mal Na bola Corinthians 2 Guarani 2 E o Guarani Que até merecia ganhar Perdeu o jogo Eduardo cruzou Sócrates Subiu com elegância E meteu a cabeça Sidimar Nem se mexeu Terceiro do Corinthians Terceiro de Sócrates Final Corinthians 3 Guarani 2 Média de distância tomada Partiu o chute Enviazando Gol É gol Do Corinthians Sócrates Número 8 Feito Uma bola Em ângulo E aí está ele Deixou para Sócrates Gose Gol É gol Do Corinthians Sócrates Sócrates Número 8 Agora No par de São Jorge Corinthians 2 Outra vez Ele Sócrates Zenon lança para Sócrates O doutor entra na área Acha espaço onde não tem Dribble e coloca Um bonito gol de Sócrates Que vale ver duas vezes Corinthians 1 Comercial 1 No ataque Lançamento Acha livre Piro Sócrates A sua direita Encosta para receber A bola é dele Gira bonito Tem espaço Bateu Gol Quem sabe sabe O doutor sabe muito No único momento Que o Márcio não estava na marcação Acompanhe no replay Ele recebe Calgir em cima do carrão Abriu espaço Meteu o pé direito Bola baixa Canto direito Não deu para João Paulinho É dele ainda Virou em boas condições Para o alfinete De cabeça Ajeitou para Sócrates Batou GOOOOOOOL Socrates Numa excelente jogada De alfinete De cabeça A bola passou E Sócrates Cruzando para o gol de Valdir Corinthians escapa com Valdir Para Eduardo Tem zero Um solzinho Um gelo de ouro Lançava um gelo Outra lá Vamos para cá Sai o goleiro Peltou o gol do campeão Recolheu Olha o B Para Socrates Tirurirulá Tirurirulá E que gol E que gol E que gol Do doutor Sócrates 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 O doutor Pá o que é gol Sócrates Não precisa de nem Meu garotinho Sócrates Sócrates Aperta o placar Definindo o jogo Definindo o jogo E o doutor Não conteve a emoção Quando seus companheiros De clube Entregaram uma camisa Da democracia corintiana Autografada por todos É Não vale para falar nada agora Curto e grosso A Deus se falou Até a volta E a volta Volta Volta